Eu queria que esse ato aqui fosse transformado num ato, eu diria quase que de desculpa do que aconteceu na Copa do Mundo em 2014. Na Copa do Mundo de 2014, o governo federal não participou da quantidade de estádios e o governo federal e nem o ministro do esporte participou da escolha dos estados. E eu confesso a vocês que por entender um pouco de futebol, eu acho que o estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Passandu. E o Remo conseguiu ganhar no Corinthians de 2 a 0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da Copa. Eu só queria que vocês tivessem conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. O que a Amazônia tem o tema do Brasil e até agora nós ganhamos na sua escola. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma